Olá, Fofi e Sombis, eu estou com vocês, hoje eu estou com a minha mãe! Olá, galerinha! E hoje eu vou te dar mais um de Roblox! Isso aí, galerinha! Essa escola está cheia de zumbi e a gente vai ter que escapar! Será que a gente vai conseguir, Sopi? Sim! Será? Sim! Então vamos lá, gente! Esse negócio aí deve ser igual a uma de zumbi, né? Que nojo! O vômito! O vômito de zumbi estava verde, eu acho que era vômito de zumbi! Estava ruim, agora parece que piorou! Ou era parte dele? Credo! Gente, olha, está cheio de lápis! E eu espero não encontrar nenhum zumbi, será? Não sei! A gente vai encontrar algum zumbi? Ou será que não? O que que eu vou fazer? Espera aí, eu acho que é melhor ficar nesse estúdio! Se aparecer, o que você vai fazer? Eu corro! Eu também! Nossa, que impacto, gente! Espera aí, laser! Tem que esperar o laser! Laser de zumbi! Nossa, você podia ter esperado um pouquinho mais! Ou é vômito de zumbi de novo? Ah, eu acho que deve ser vômito, né? É! Está verde? Espera aí, vamos esperar outra passagem! Isso, isso! Vai devagar! Não! Dessa vez vai! Dessa vez vai! Eu consigo! Oh, oh! Espera aí! Aí! Lá, 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 lá! Espera aí! Ui! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Até agora a gente não encontra o zumbi, né? Ainda bem! Ó, o menino! Moço, tem alguma coisa pra você falar pra gente? Sítios? O que é isso? Eu não sei! Tem que apertar aí, gente! Uuuuh! O que é isso? Fui pro portal! Eu fui pro portal do Nerd! Olha que bonito, gente! Parece que fomos... Não deu tempo de ler, galera! Mas é assim... É o azul! Tá bonito, tem chocolate, olha! É o verde! Chocolate, Sofia! Ai, queria... Ai, não queria escapar, não! Vai, 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 vai! Isso! Não! Ei, tu morreu! Tu morreu, Sofia! Morreu! Espera aí! Vamos de novo, né? Vamos! Você esqueceu? Você não podia pular aí no chocolate! Ai, se era pular aí no chocolate! Ó, agora é o espirolito! Azul, vermelho! Azul! Ó, o amarelo tá bonito, né, Sofia? A larejo e amarelo, lolo! Mais um portal! Portal do Nerd! Gente, isso parece um buraco negro! É! Nerderite! Até agora a gente não encontrou nada de azul, que é bom, né, Sofia? É verdade! Porque, imagina, não queria encontrar eles, não! Nem eu! Espera aí! Calma! Calma! Tá bom nessa hora! Olha, gente! Vamos tomar coquinhas, Sofia? Vamos! Deu! 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 Tururu! Olha, Sofia! Corra, Sofia! Gente, olha o Zumbi! E tem um pote ali na grama, te olhando! Se você relaneia, você vai virar Zumbi, não será? Eu sei! Corra, Sofia! Ele vem atrás! Vai mais ali, Sofia! Tá bem, ele ficou pra trás, gente! O Zumbi tava vomitando! Credo! Olha a Lizari te vendo! Olha que lindo! Aqui, ó! Sai! Sai! Sai, bicho! Olha, tem um ali que tá até azul! É! Parece que ele bebeu muita água! Agora a gente tá em outro... O que que é isso? Ah, menina! Nossa, que susto! A gente tá na biblioteca! Biblioteca! Agora! Mais livros! E mais os gosma velha! É! E lâminas! Ah, e mais um pique! Sofia! Caralho! Ah, esse... Olha o azul ali, ó! Que lindinho, Sofia! Vai, dá um oelazinho pra ele! Olha! Tchau! Tchau! Tchau, que eu tô sensada! Tchau! Agora é laser! Ui! 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 Mais é... Ui! Peraí! Olha o menino! A gente passou na frente do menino! É! Coitado! Ótimo! Agora, precisamos ir pra casa! Eu também quero ir pra casa! Eu também! Vai! Olha, gente! Isso daí nunca foi tão fácil passar, gente! Estamos escapando dos zumbis! Tá muito fácil não morrer! Eu não morri até agora! Morreu? Você esqueceu? Não, nada a ver, irmão! Olha que fino, gente, isso daqui! Ah, de final... Ah, tá passando em cima do poste! Eu não vou ser eletrozada! Chegou! Cheguei! Chegou, Sofia! Nossa, que rápido! Gente, não encontramos zumbis horríveis! A gente encontrou um zumbizinho legal, né, Sofia? É! Olha! A casinha! A casinha! Que bonitinho! Tem um quarto... Oh! Que chique! Você tá gostando, Sofia? Eu sou rica! Tá rica? É! Olha a cama, que bonitinha! Tá deitada! Agora vamos ver! Olha, Sofia! A sala, Sofia! Que bonitinha, Sofia! Que bonito! Vamos embora, né? Eu não quero! Agora chegamos, galerinha! Para em mim que você gostou desse vídeo, dá um like pra ganhar um vídeo, tchau, tchau! Tchau, galerinha!